Oi fofoqueiros, a Camilinha e o neto estavam no maior love dançando bem agarradinho na frente do ítolo e depois que ela parou de dançar, ela disse, revelou né, que ela está apaixonada pelo neto de novo gente, mais um, Camilinha às vezes é muito emocionada, eu fico passada ela disse que está apaixonada pelo neto, que finalmente encontrou a pessoa certa e o Térsico achou, ela diz que sempre acha a pessoa certa e depois, chifrará, pôs os boys da chifre nela e depois ela fica chorando pelo canto, e olha só a cara do neto, será? e o Bernardo disse adeus, né, voltou para o Rio de Janeiro e olha só a carinha dele acho que ela ficou um pouco decepcionada, será gente, com a atitude da Camila? então confira o vídeo e assista até o final e ativa o sininho, porque vem babada aí choque de chofoco, está começando mais um vídeo Daniel, eu estou aqui, eu sou sua mãe, ô caralho é o que? eu danço assim, se eu quiser danço assim me respeitar, gente respeito é bom cadê Guel, melhorou ainda não? Guel, tá apaixonada tá de novo? essa não troca mais de máscara de roupa essa é a sua filha achou, sempre achou todo dia, só achei com chifre todo dia, lava o chifre amanhã ela está com outro máscara o que é isso aí, Raira? o que é isso? aí, ó, o Arthur aqui, ó tu vem fazer o que aqui? agarrada com ele? foi assim não, fio despedindo de beijo na boca? foi assim não foi a música de hoje, hein? cafopos e traficados e ela sempre fica vocês se despediram, pô? vai despedida ah não, isso que língua linguada miséria é essa, hein? tá bom, entendi eu uma mulher casada, meu Deus eu tenho que ver ouça, Raira a cabeça tá chamando pra chifre, né? tudo da hora rairou, querida chocada decidiu disso mesmo? não, não decidiu só isso mesmo ninguém sabe de nada não é paciência não eu sei que falava com todo mundo não é paciência eu sei o dia todo montou na DC é pra só a DC decidiu pro foda gente, paciência vem, vem, vem só assiste só assiste se vocês não gostar já foi a gente vai dar um jeito vai dar um jeito já foi já foi a mãe, já sei o que vai acontecer paciência eu só falo uma coisa que eu tenho certeza que eu dou uma vez você tem que falar a certeza que eu tenho que falar com o grupo todo até porque o grupo é oito não é você só vamos lá, gente tem que entrar em consciência aqui quem concorda com o Té? concordo, Daninha Té? eu também concordo concordo, então quatro contra duas perderam concordado vamos montar aí de vocês daqui a pouco a gente grava e eu moro com a Madre a Madre fala aqui vai concordar com a gente e aí? vamos fazer cinco vou estar incluindo algumas pessoas do grupo então já tem que saber quem são e o restante vai demandar já tem que saber é porque no caso eu ia fazer a coreografia é falar vem Kennedy vem tal então vocês tem dez minutinhos pra resolver isso aí vocês vão ali de canto e resolvem tem que mandar agora perfeito só que o pessoal que não participa tem que ir na van porque a van vai sair agora não, mas é tipo assim a gente tá falando sobre o pessoal que já tá aqui que não sabe que as pessoas aqui de dentro não, então de dentro tá de boa só quem não pode ficar e quem é de fora e quem não vai então de fora já tá todo mundo todo mundo tá incluído todos todo mundo certeza se uma pessoa não tiver vocês perdem ponto tá é o que? viraram a senhora foi viraram a cara com cara bicha como é isso a gente quer gravar olha que ela tá na mão é e 100 litros na minha van viu amor que é a van da mamãe agora na van da mamãe tá fazendo a cachaça não, não escuta mas ou acaba mas ou acaba madrinha só mais um vai 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 tchau ei eles expulsaram ela foi o público não foi o grupo viu a tia radona vem vai arranhar a minha van vai ser um papo vai ser babado viu bora lá meus carregados vou explicar pra vocês como é que vai funcionar hoje as berlindas tá os grupos estão ensaiando com os eliminados aliás o grupo verde tá junto com os eliminados o grupo vermelho não quis mas a dinâmica de hoje era os eliminados traziam uma coreografia uma DC e aí quem tá aqui confinado ainda definiria se vai usar a DC as pessoas o grupo poderia só pegar a ideia da coreografia mas não queria ninguém que já foi eliminado por estratégia por alguma coisa do tipo e aí o grupo vermelho não quis até bateu o pé que não queria a maioria venceu e não quis então vai ter uma votação daqui a pouco aberta cada um vai votar em alguém porque quer que a pessoa saia ou porque vamos hoje vai ter um quem é hoje é dia de abrir o jogo dizer com quem tem afinidade com quem não tem e mostrar agora o personagem e hoje a berlinda vai começar assim cada grupo vai indicar alguém pra berlinda essa pessoa indicada enfrenta a outra pessoa indicada do outro grupo também e aí já temos a primeira berlinda a segunda berlinda no mesmo instante vai ser votação da casa tá a casa vota essa pessoa mais votada puxa uma outra pessoa temos a segunda berlinda e a terceira berlinda olha que loucura vai ser isso aqui hoje a terceira berlinda é o grupo campeão com o melhor vídeo com mais comentário igual vocês sabem quer chegar em um M de comentário primeiro quer chegar em um milhão de comentário de curtir primeiro e ganhar na enquete tá vai ser o grupo que vai definir outra berlinda até meio dia temos três berlindas quatro da tarde encerra todas as votações e três pessoas vão embora e hoje temos viagem com nossa colônia a gente vai assistir um show de Cleiton né a gente perguntou se ele queria sair da colônia porque tem a agenda de compromisso dele e aí ele disse que não queria sair mas também não queria deixar o pessoal sem show já que era contrato e eu disse não por que não por que não a gente ir junto aí então a gente vai cumprir a agenda dele ele vai sem celular tá o celular dele vai ficar em casa os ADMs que tem dele é que tá postando aí as coisas aí ele mandou um vídeo aí pro pessoal que teve que fazer uns vídeos aqui hoje então vocês vão ver vídeo dele aqui mas enviado por outro perfil e aí vez ou outra a gente tem que tá flexibilizando igual eu tive que falar com a Ruivinha hoje igual teve o surfista tem informações que eu também não posso deixar as pessoas 100% sem essas informações e aí tem show do Cleiton a gente vai assistir o show do Cleiton hoje eu não tenho culpa com uma line que eu tô preparando pra final da colônia tá tem muito ex de pessoas que moram comigo envolvido tem ex de pessoas que estão aqui na colônia mas eu não tenho culpa gente tem mulheres ex também que vão cantar aqui então é um diferenço com ex mas a line tá perfeita vocês vão amar quem vai cantar quem vai vir pra cá só quem não vai gostar é quem já teve alguma coisa com a pessoa né que já ex e aí as pessoas aqui agora tão com outras pessoas mas eu não tenho culpa tá a line já tava pronta antes e agora eu não não tenho muito o que fazer se a pessoa deixou ou se não deixou quando eu falei de colônia eu já tinha cidadão de colônia lá atrás então eu já tinha cogitado alguns nomes pra cá e aí esses nomes já estão resolvidos só que são ex de filhas minhas e de filhos meus que também cantam né que os filhos adoram se envolverem com cantores dançarinos e tal pessoas de palco deixa eu ver agora como é que tá o ensaio dos grupos bora vó como é que tá o ensaio dos grupos terminando 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 só falta você pra gravar certeza então tá deixa eu saber cadê vocês tá lá embaixo então eu ia mostrar como é que tava mas um já me desvou pra dançar então bora dançar agora eu espero que chegue lá e dança tá bom gente pode deixar estão seguros estão confiantes tá meu Deus então bora vão atualizando aqui porque hoje sem histórias aqui não dá conta então se demorar demais já perde que era pra ter assistido vai assistir aí pelas páginas pelos FC pelas páginas dos fã-clubes então atualizem e ativem a notificação aqui só digo isso e aí B saudade do Rio? muito não seria de Janeiro? chegar em menos de 10 horas o que você vai fazer primeiro? primeira coisa quando chegar no Rio? vou comer acho que vou dormir vai acordar no dia seguinte vou cortar o cabelo ir pra praia não vou não ir pra escola ir pra trabalho tem que ir pra escola é verdade